No mundo que acreditamos, tempo não é desculpa para não fazer a diferença. Em oito segundos, por exemplo, muita coisa pode acontecer. Você pode ter um insight e tomar uma decisão que muda o futuro de um projeto. Em oito horas, pode desenhar uma nova solução que evolui um setor inteiro. Em oito dias, buscar parcerias e criar estratégias para transformar ideias de impacto em realidade. Em oito meses, dá tempo de conquistar novos mercados, montar uma equipe incrível, arriscar e aprender. Agora, imagine o que é possível fazer em oito anos? Criamos inovação, crescemos juntos e contribuímos para um mundo melhor, promovendo sustentabilidade na agricultura. De oito em oito, seguimos avançando. Este é apenas o começo de um futuro ainda mais promissor. Obrigado por fazer parte desta jornada. Juntos, de oito em oito, transformamos o amanhã. 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 Obrigado.